A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 20 de outubro de 2024 no Hipódromo do Tarumã em Curitiba. Na ocasião serão disputadas 10 provas a partir das 13 horas e 15 minutos Festival da Pegasus Brasil 2024. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Este vídeo é um oferecimento da Stake.com, uma das maiores plataformas de aposta do mundo. Vai lá, te registra e aproveita todas as opções de entretenimento que a Stake.com tem para te oferecer. Lembrando que é para maiores de 18 anos e é para apostar com responsabilidade. Primeiro par em 1.200 metros grama para produtos de 3 anos e mais idade ganhadores. Oliver One, número 3, filho do Oliver Zip, do Aracifra, vem de boa apresentação e pode brilhar desta vez. O seu maior rival segue sendo Monte Everest, número 2, que já o superou este representante do estúdio Duplo Ouro. 3 e 2. Cuidado ainda com o Dom Sérgio, número 5, experiente filho do Agnes Gold. 3 e 2, diferença o 5. Segundo par em 1.200 metros grama para produtos de 3 anos e mais idade com regulamento próprio. O Leopardo, número 9, filho do Kentuckian, vem de vitória e pode repetir a dose. Mas eu fui com ele respeitando o Van Halen 8, que vem de escoltar o Leopardo na última vez em que ambos se enfrentaram. 9 e 8. Dos demais, olho vivo em Indian VIP, número 1, montaria do Valmir Rocha. 9 e 8, diferença o 1. Terceiro par em 1.380 metros grama para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma. Osten, número 9, filho do Hofburg, montaria do Ivaldo Santana, vem de um bom terceiro lugar e pode brilhar nesta oportunidade. Meia dúzia, pegue touro na condução do Antônio Mesquita, é o maior adversário do meu escolhido. 9 e meia dúzia. Dos demais, cuidado com o Nagasaki, número 4, um filho do Drosselmeier. 9 e meia dúzia, diferença o número 4. Quarto par em 1.800 metros grama para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória. Querido do Iguaçu, número 5, filho do Camelot Kitten, tem o meu voto neste par em montaria do Leandro Henrique. Do seu Dorf, número 4, filho do Fixador, é o seu maior oponente. 5 e 4. Dos demais, olho vivo em Ritz, número meia dúzia que sabe mais do que vem mostrando. 5 e 4, diferença o meia. Passando ao quinto par em 2.000 metros grama para fêmeas de 3 anos e mais idade com regulamento próprio. Segunda Pegasus Brasil Ladies. Miss Marcela, número 7, do estúdio Yellow River, campeã desta prova no ano passado, vem em condições de brilhar uma vez mais. Fuerza Viva 8, do Aras Belmont Limitada, vai dar trabalho certamente a minha indicada. 7 e 8, a minha ordem. Das demais, muito cuidado com o Quelanda do Iguaçu, número 2, uma filha do Kentuckian. 7 e 8, diferença número 2. Sexto par, 1.380 metros grama para potrancas de 3 anos com regulamento próprio. Primeira Pegasus Brasil Filhos. Vinca Kurt, número 3, filha do Curtiê do Aracima, vem de bela vitória e pode brilhar uma vez mais. Grande Rainha, número 1, do estúdio My Hero Dead, montaria do Valmir Rocha, é minha indicada para compor a exata 3 e 1. Das demais, cuidado especialmente com outra hembra, número 2, do Aracifra. 3 e 1, diferença número 2. Sétimo par, 2.000 metros grama para produtos de 3 anos e mais idade com regulamento próprio. Terceira Pegasus Brasil Classic. Bubble Rain, número 4, do Aras H Oliva. Filho do Setembro Chove, de boas participações nas principais provas de fundo do país, é o meu indicado aqui. Molecagem, número 9, do Aras Belmão Limitada, filho do MC, levo meu voto para segundo, 4 e 9. Dos demais, muito cuidado especialmente com o Veloz Galo White, número 10, que vem de bela vitória. 4 e 9, diferença o 10. Oitavo par, 1.100 metros grama para produtos de 3 anos. Quarta Pegasus Brasil Sprint. Lendário Brujo, número 3, do Aras Niju, filho do Comandante Dodge, já mostrou muito potencial em exibições anteriores, é o meu indicado. Tibor, número 1, do Estúdio AML, em franca evolução, é um rival a ser temido. 3 e 1, a minha ordem. Dos demais, cuidado com o Sam of Blade, número 10, um filho do Sam of the Parts. 3 e 1, diferença o 10. Nono par, 1.400 metros areia para produtos de 3 anos, sétima Pegasus Brasil, número 14, Tenuta Podione, do Aras do Morro, invicta em pista de areia, tem condições de superar os machos. Eu fui com ela respeitando muito a presença de Nobiene Mal, número 15, qualificadíssimo, filho do Hofburg, que vem de um terceiro lugar no Grand Prêmio Poja de Potrígios, em Maronhas, no Uruguai. 14 e 15, a minha ordem. Lá embaixo ainda, Go To Be Happy, 16, do Aras do Iguaçu, é outro animal em condições. 14 e 15, diferença o 16. Para fechar a festiva reunião da Pegasus Brasil 2024, décimo páreo, mil metros grama, reunindo potrancas de 3 anos sem vitória em páreos de turma. Fanny Coller, número 3, filha do Coller, montaria do Bruno Queiroz, é a minha escolhida por aqui. Ou Bia, número 7, do Aracifra, na condução do Ivaldo Santana, é sua principal oponente. 3 e 7, a minha ordem, das demais. Olho vivo em Golden Hour, número 10, estreante do Aras do Iguaçu. 3 e 7, diferença número 10. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de domingo 20 de outubro de 2024, no Hipódromo do Tarumã em Curitiba. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no Turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br, turfanline.com.br, youtube.com.br, turfanline.com.br, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br, turfanline.com.br. Temos ainda instagram.com.br, turfanline.com.br, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!